O nosso catatal de ideias de hoje conta com a presença de Tuca Siqueira, que fala sobre a relação entre a poesia e o audiovisual. Tuca, inclusive, já foi vencedora do Prêmio Poesia ao Vídeo da Fliporto. Com vocês, um catatal de ideias. O vídeo poema é uma vertente da linguagem audiovisual, assim como videodança, videoarte. Na realidade, é como se o poema deixasse de ser só sentimento e palavra, sentimento ligado à palavra, e se apropriasse de uma linguagem muito maior, com um alcance maior, que é o audiovisual, que você trabalha todos os sentidos ali. Poesia é aquilo que pode te provocar sentidos e sensações. Pode ser um sentimento de fraternidade, de alegria, de dor, de ferida. poesia é mais do que a palavra propriamente dita. E audiovisual é essa linguagem que tem um alcance muito bacana e que eu não consigo ver uma coisa longe da outra, porque eu acredito na poética digerida, concebida, mas eu acredito também na poética do banal, entendeu? Eu comecei com o documentário e tenho isso muito forte dentro de mim. Você está trabalhando o tempo inteiro com o real ali, né? Vídeo poema, você está trabalhando com abstrações puras, assim, onde você pode usar em todos os sentidos, assim, desde uma atuação a uma pós-produção, a todos os recursos que você tem, que a linguagem te possibilita, né? A linguagem audiovisual. E a ficção também. Só que é como se você tivesse... Quando você faz um vídeo poema, você tem o aval para estar apresentando a coisa mais experimental possível, se você quiser, né?